O ser humano já viveu em outro planeta sem ser a Terra? O nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos garante que o nosso planeta atingiu o estágio de evolução graças à vinda de milhares de espíritos de outro planeta, assim chamado da constelação do Golcheiro, da Capela, do sistema de Capela, que aqui vieram nos ajudar num período de aproximadamente entre 20 a 30 mil anos atrás. Então o ser humano tanto pode já ter vivido em outros mundos, como pode ainda viver daqui em diante na sua evolução, porque nós somos imortais e existem muitas moradas no nosso universo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti